Esta semana vamos ter também um clube de leitura e temos a sorte de ter connosco o autor desta vez, o Mário de Carvalho, e o livro em que estão-se a casos do Beco das Charmeiras. A minha amiga encontrou esse evento no Facebook e eu gosto muito de ler e nunca tinha vindo a um clube de leitura e decidi experimentar para ver como é que era, do que é que se conversava. Torna a literatura viva e partilhada e isto é uma ação de cidadania também.